E aí, Bacilli falando, e eu tô aqui com o Trevor, e hoje eu vou fazer um vídeozinho diferente aqui, não vou fazer missão não, quero mostrar pra vocês, esse ponto aqui do mapa, você vindo da cidade, por essa estrada aqui, fica bem aqui ó, onde tá mais. Marcado aí, que são, acredito eu, são os maiores caminhões do jogo aí, os maiores veículos mesmo, então vamos dar um pulinho lá, conferir, no meio do caminho aqui, eu encontrei essa Kombi ó, já mexida ó, com nadona ó, prancha em cima aí, nunca tinha visto, então foi isso que eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, nossa olha, aí ó, o pessoal fica pedindo easter egg, um easter egg aí ó. Rex Diner, não sei se alguém já tinha visto. Bom, vamos lá, vamos com a nossa Kombi tunada, acho que eu até passei do ponto aqui. Caramba, não anda porra nenhuma essa merda, vamos lá, vamos lá, mostrar os maiores veículos do jogo aí. Caramba, não vai me decepcionar não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um desse da Kombi aqui, fica mais fácil. Caramba, olha o tamanho disso Tem que dar um pulinho pra subir HVY, caminhão, não sei o que lá Sai maluco, olha o cara Filho da puta, velho Ah, tá, ah, tem Sou obrigado a dar um coro nele E agora, ah? Maldito Filho da puta Deixa eu gravar meu vídeo em paz aqui, mano Beleza Como é que é caminhão fora de estrada industrial? HVY, caminhão fora de estrada industrial O nome dele Vamos lá, pessoal Vou pegar algum desses E eu vou Colocar na linha de trem mais próxima aqui Vamos ver se a gente consegue parar o trem Ou descarrilar ele Vamos ver, vamos ver o que que dá Ele é bem lento, olha Vamos ver se ele é forte Puta, não arranca esse postinho Porcaria, hein Só é grande, só Essa linha de trem aqui tá É final Deixa eu achar uma que tá ativa Ah, acho que aquela ali tá ativa Deixa eu voltar Ah lá, o trem É ali mesmo Que eu vou meter um monte Desse caminhãozinho, cara Nossa, que ninjice, velho Ah, eu consegui até subir em cima Vamos lá, pessoal Eu tô andando aqui na linha do trem Vou tentar segurar ele de frente aqui Vamos ver se eu consigo Porque esse caminhão é um monstro aqui Vamos tentar derrubar ele aqui Nem fodendo Nossa, velho Bom, pessoal A minha ideia inicial Era enfileirar um monte desses caminhões gigantes Aqui na linha do trem Pra tentar descarrilar ele Ou parar Mas O jogo tem um sistema Que faz com que os veículos sumam Eu venho, estaciono aqui E o veículo some Entendeu? É Ele não mantém O veículo aqui Não é que eu vou lá buscar outro Que eu deixei que some Então eu vou tentar segurar o trem de frente aqui Lá vem o trem Vou tentar segurar ele de frente aqui Nossa senhora Velho E beetle Malcolm начale Há Talvez Na Chỗ São 永 calculated Descading Diz Rápido Provide Um É Check De Descading Mais É Ó É Malditos! Mexe com quem você aguenta. Nós temos um helicóptero. O Grande Tenora vai. Nossa! Quarta Estrela. Está vindo outro helicóptero. O Grande Tenora vai. Alguém, por favor! Coloca o suspeito! Malditos! Descobre! 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 Para finalizar esse vídeo por aqui. Só antes vou passar um recado aqui para vocês. Bom pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Só queria te passar um recado antes de fechar o vídeo. Na terça-feira. Dia 1º de outubro agora. Vai liberar o modo online de GTA V. Então na terça-noite. Por volta de umas 19 horas. Eu vou estar jogando já o modo online. Então para quem quiser jogar aí. Quiser gravar. Participar. Provavelmente eu vou gravar um vídeo nessa terça-feira à noite. A partir das 19 horas. Quem quiser participar aí. Tiver headset para poder conversar. E jogar online. Me adiciona no Skype. No Skype. Meu endereço de Skype está na home do meu canal. Do YouTube. Para quem não tem ainda. Me adiciona lá. E a gente pega algumas pessoas aí. E joga junto. Então beleza pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui então. Quem gostou do vídeo aí. Clique em gostei. Favorita. Compartilha para me ajudar na divulgação. Vai me ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui então. Até mais. Falou. Valeu.